Música Governo de Sidaucasai Comunidade e Atacitolo, também a compensação. Comunidade e Atacitolo, também a promessa que ela realiza. Comunidade e Atacitolo, também a promessa que ela realiza. Comunidade e Atacitolo, também a promessa que ela realiza. Comunidade e Atacitolo, também a promessa que ela realiza. Comunidade e Atacitolo, também a promessa que ela realiza. Comunidade e Atacitolo, também a promessa que ela realiza, O que é o que é o que é? Isso significa, mas você não tem o suficiente. A gente não tem o suficiente para ser loucados. Porque é o suficiente e não tem o suficiente. Então está a gente competente. É só satisfaz. Quando você está aprendendo, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Então está a gente poder fazer isso. Então, agora a gente tem a gente o Chile foi decidido na hora de ir a CIMU. Ele decidiu o tempo. Eles falaram que eles não foram propensas. Nós precisamos fazer o governo central, mas hoje o governo não precisamos orientar. Quando eles falaram, a comunidade, eles estão transportando seus mestres. Então eles vão fazer o mesmo trabalho. Mas agora é que eles conseguem fazer o problema. Comunidade NBH tem uma notificação que o governo ou que o governo não pode fazer isso. Lamberto da Silva, Matheus Romário, GMN.